Audi RS5 Coupé, olha só, fantástico Olha o som da máquina E temos ali um incrível Jaguar Olha só Olha o Jaguar indo embora Olha que chique É um XJ8 Olha que chique Foi embora o Jaguar E olha ali uma BMW Z4 Preta Entrando ali no posto Olha só Galera aí cumprimentando Olha que beleza Estacionando ali Ae, um Opalão Um Sedan Fusquinha Mais um Fusca ali Um vermelho A Volvo aí saindo Olha aí novamente o Fusca vermelho Olha aí um Sandero Mais um Sandero Aí um Citroën DS3 Todo preto Olha aí temos um Brautjet Olha aí novamente o Bravo T-Jet Belíssimo carro Olha aí o Jetta Fiat Ponto Olha aí o Fiat Ponto É um T-Jet Vermelho Conas pretas Olha aí Olha aí o Honda Civic verde Olha aí Olha aí uma BMW Série 5 Olha que carro incrível Olha o tamanho das rodas Prateado E olha aí pessoal O que nós encontramos hoje aqui Uma das melhores fases da Série 5 da BMW Uma 525i Essa daí com rodas fantásticas Olha só Ficou incrível Gostei muito do carro Mostrar aqui pra vocês Ele de frente Aí os faróis ligados Olha só Uma pena que a BMW não segue mais esse estilo Que carro incrível Aqui um pouco mais na luz Essa aqui é uma unidade em prata Nossa Que desenho Que carro Olha aí Chegando aqui bem perto Deste rodão Maravilhoso carro Vou pegar aqui mais de longe Espetacular Adoro Esta geração da BMW Série 5 Olha aí pessoal A BMW Série 5 Num outro ângulo aqui E numa outra luz Né Olha galera Dos golfes Com as rodas brancas Aí um Porsche Macan E olha aí pessoal Este Audi RS3 Os detalhes ali Em preto Olha só Que carro fantástico Esta grade Ali o símbolo da Audi Todo em negro O símbolo aqui Do RS3 Mostrando que essa É a versão Mais potente Mais forte Dona aí Muita gente boa Deixou a gente gravar Tá ali abastecendo Olha só Estas rodas Olha ali As pinças Fantástico O carro A cor Nessa luz Olha aí Os detalhes Aqui de traseira O RS3 Sedan Que visão hein Que carro Especial Nessa luz Fica tudo mais forte E os detalhes Em preto Também são Perfeitos Ele de lado Olha aí O RS3 O RS3 O Audi RS3 vermelho Indo embora Um carro que eu acho muito legal Este Fiat Uno Vou pegar um ângulo melhor Olha só Este Sandero aí preto com detalhes em vermelho E luzes em vermelho né Olha o Volkswagen Palo De novo aí o Palozinho Olha só E este Renault Clio Olha aí um Audi A3 São duas portas Olha ali o Ford Galaxy Vou embora o Danado Fiat Bravo T-Jet amarelo Olha aqui na frente né O símbolo ali T-Jet Todo amarelo Rodas aí em preto Teto também E um detalhe aqui muito especial O símbolo do escorpião Da Abarth Olha só Fantástico Carro incrível E aí E aí E aí Um Audi RS5 Um Audi RS5 Aê Ligou os faróis aí pra gente Olha só a máquina Ali você vê o símbolo né Do RS5 Que é a versão mais potente Dos carros da Audi Esse aqui Um preto Fantástico Rodas aí escuras Uma série de detalhes especiais Da versão Carro fantástico né Motorzão Sou fã dos cupês Dos carros duas portas E este aqui Com uma preparação especial O dono aí Muita gente boa Ligando as luzes Aqui na noite Pra gente poder ver Os detalhes Desta fera Que carrão Nossa Audi RS5 Olha aí O Celta 1.8 O Celta 1.8 O Celta 1.8